Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o AG. Bom pessoal, já está disponível a versão mais recente do Ubuntu, a versão 20.10 e neste vídeo vocês vão estar aprendendo como fazer o download do arquivo ISO diretamente do site oficial do Ubuntu. Então se você já gostou da dica, por favor, deixa aqui embaixo, arrebenta no seu joinha, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e vamos colocar aqui na prática. Eu já estou aqui no site oficial do Ubuntu, lembrando que o link vai estar aqui na descrição para facilitar, então vocês vão vir até a opção de download, vai clicar nessa setinha, vai expandir aqui diversas opções para fazer o download direto pelo navegador, basta vocês clicar aqui, Ubuntu 20.10, o download vai ser feito pelo próprio navegador, vai ser iniciado aqui automaticamente. E você também tem uma outra maneira para fazer o download do Ubuntu, a sua versão mais recente, a 20.10, através de um arquivo torrent. Basta você clicar aqui, BitTorrent, vocês vão ser redirecionados para esta tela e aqui você tem diversas versões do Ubuntu, inclusive a versão mais recente. Ubuntu 20.10, nós vamos escolher a opção Ubuntu 20.10 Desktop 64 bits. Lembrando que este método aqui para você fazer o download, ele vai baixar aqui apenas o arquivo torrent e é necessário você ter um gerenciador de download em torrent, pode ser o BitTorrent e também pode ser o próprio torrent. Então eu escolhi aqui para fazer o download pelo próprio navegador e assim finalizar o download pessoal, o arquivo ISO de vocês vão estar aqui em este computador na pasta download. Vocês vão acessar esta pasta aqui. Então está aí, mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se gostou, arrebentam no joinha, se inscrevam no nosso canal se ainda for inscrito. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau pessoal!